Aqui é um frango bem novinho, quatro meses, né? Então aqui eu coloquei alho, eu coloquei, só não coloquei cebola, eu coloquei cloral, coloquei um monte de coisa. Então aqui, ó, uma coisa que eu não coloquei por enquanto foi água. Tô só refogando aqui, ó, o próprio frango já vai soltar água aqui, ó. O próprio frango já vai soltar aqui a água e eu vou mexendo aqui, ó, vou cozinhar na água do frango. Pro frango não ficar aguado, viu? Olha só, veja bem, essa aqui é a minha opinião. Olha, eu faço frango, põe todos os temperos, alho, só não põe cebola, põe tudo que eu tenho aqui. Aqui eu coloquei um copo de água e ficou um pouquinho de água da hora que eu lavei bonitinho. Um franguinho de quatro, cinco meses, você não pode pôr água nele, não. Aqui eu coloquei um copo de água, aqui são dois frangos, coloquei um copo de água aqui. E isso talvez tivesse mais um copo do... Quando eu lavei sobrou um pouquinho de água na carne, né? Então é assim, ó, mais ou menos uma meia horinha, sem na pressão. Aí eu vou provando aqui, ó. Quando eu ver que tá, não pode também amolecer muito. Tem que ficar um pouco firme. Pra ficar uma delícia. Acordei seis da manhã, agora é quase onze horas, matei esses frangos, lavei um monte de vazia, fiz os frangos, passei pano na casa. E agora é o meu direito, gente. Aqui, ó. Frango novo não pode usar panela de pressão. Por quê? Porque a pressão, ela encharca esse frango com água. Aqui eu coloquei mais ou menos trezentos ml de água só em dois frangos desse. De trezentos a quatrocentos ml. Praticamente finalizou sem água, viu? Vou puxar aqui um pouco o fundo da panela. Que vocês vão ver aqui, ó. Ó. Não tem água. Só, ó. Só um pouquinho aqui, ó. É quem embaçou aqui o celular. Mas não tem água, gente, o frango. Agora ficou feio aqui o celular. Mas é isso aí. Não tomei café ainda. Peguei, limpei esses frangos. Depois lavei a vazia, passei pano na casa, fiz esse frango sem água, gente. Frango novo, se você pôr água demais. Ou então pôr na pressão, você estraga. Por quê? A pressão, ela encharca o frango de água. A não ser que seja um galo muito velho. Mas um franguinho de quatro, cinco meses, não pode ter água. Nem de ser da pressão. Então agora aqui eu vou esquentar o arroz. E vou degustar aqui esse franguinho. Esse aqui é meu café da manhã. O almoço pode ser que o machado eu faça de novo. Pois é, gente. Nada oferecido é muito bom. Eu ofereci o frango, que era muito lindo. O rapaz, ah, depois eu vou ver. Não veio ver? Então eu finalizei aqui num ensopado. Ó, vocês vão ver, ó. Que lá não tem água aí, ó. Água mínima. Coloquei só a água do frango mesmo. Porque o frango contém água. E uns 200 ml, 300 ml de água a mais. Muito tempero.